Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai fazer um vlog. Não sei bem do que exatamente, porque minha vida é tão caos. Nós não tivemos vídeo na semana passada porque eu sofri um pequeno, mas muito incômodo, acidente. Eu estava cortando minha unha com aqueles cortadores, né? E aí eu não sei o que aconteceu, eu acho que ele escorregou assim da minha mão. O cortador entrou aqui nesta unha, que maravilha, né? E aí arrancou, enfim, muita dor, muitas lágrimas. E aí eu tirei na hora de semana passada para descansar, né? Porque foi muito complicado. E aí resolvi fazer um vlog. Porque eu estou de ressaca literária, então temos metas muito ambiciosas para esse vlog. Eu tenho que reestruturar minha vida porque está muito caótica. E eu quero ler um livro, que eu ainda não sei o que eu vou ler. Provavelmente vai ter que ser no fundo, porque eu não consigo segurar livros. Dói muito o meu dedo. Enfim, vai ser um vlog aí meio rotina, meio tensão de sair de ressaca literária. Vamos ver o que vai sair deste vídeo. Eu sei que vocês adoram vlogs. Eu não faço tanto por aqui porque realmente dá muito trabalho para fazer. Mas não tivemos vídeo na semana passada, então um agrado aqui para os meus queridos seguidores. Um vlog de nada com nada, porque a vida está em caos. Mas vamos lá. Hoje eu tenho aula de inglês, daqui a pouco. Hoje é segunda-feira, né? Não sei se eu falei, já está aqui próximo das duas horas. Eu tenho aula de inglês, porque sim, eu sou professora de inglês, mas eu também tenho aula de inglês. Porque é muito importante você continuar nesse processo de aperfeiçoamento com a língua. Então daqui a pouco eu tenho aula, já fiz a minha tarefa. A professora passa a tarefa, né? Enfim. E aí depois eu tenho que me arrumar para ir para o balé. Mas antes de ir para o balé, eu ainda vou dar mais uma aula. A semana está bem complicada, está cheia de coisas para fazer. Não sei como é que eu vou fazer o coque de hoje. Porque, né, não consigo ajeitar muito bem o meu cabelo. E aí, vou mostrar para vocês, né? Se eu pedir, eu vou fazer um Get Ready With Me bem rapidinho. E vamos ver. Mas também não sei se eu vou conseguir filmar lá na sala do balé, né? Porque, enfim, nem todo mundo gosta de se expor. Mas eu vou me filmar. Talvez não dançando, né? Porque eu tenho aulas em grupo. Mas vamos ver como é que vai ser. E aí eu vou mostrando se eu fiz para vocês. E aí, gente? Não sei se vocês estão me vendo, me ouvindo bem. Eu estou aqui numa correria danada. Porque eu tenho que me arrumar para o balé. E foi uma missão muito difícil colocar o colan com esse dedo machucado. E aí eu tenho cinco minutos para me arrumar. Porque eu vou dar aula agora. E aí eu termino de dar aula às sete, um ponto. E às sete e meia eu já tenho que estar lá no balé. Então, assim, eu vou fazer a maquiagem mais rápida do mundo. Então, eu vou usar aqui esse corretivo da Ruby Kiss. Que ele é muito bom. E como eu estou com pouco tempo, tem que ser algo bem rápido. Estou me abaixando assim que é para vocês me verem. Gente, esse vlog completamente caótico. Eu vou tentar fazer o corretivo depois que eu terminar a aula. Vamos ver o que vai sair. Eu vou fazer a maquiagem mais rápida possível. Até porque eu nem consigo fazer muita coisa, né? Sem a minha mão direita. Eu gosto sempre de passar um brilhinho, né? Uma sombra rosinha que eu mostrei para vocês naquele vídeo. Bem, vou vir com o pó da Bruna. Rapidinho, assim, selando todo esse rosto. Ai, Jesus. Nem consegui filmar a minha aula. Que foi maravilhosa. A gente conversou sobre superstição. Vocês são pessoas supersticiosas. Eu adoro essas aulas de inglês com a Ana porque são sempre assuntos muito aleatórios. Que é justamente para ampliar ao máximo o meu vocabulário, né? Então, Ana, ela sempre traz umas coisas, assim, bem divertidas de trabalhar. Bem, vou espalhar aqui todo esse pó, gente. O caos, meu Deus. A minha vida está muito corrida ultimamente. Ok. E aí, vou pegar essa paletinha nova da Bruna que eu estou amando. Que é a paleta da Mimi que eu comprei de blush. Ai, que maravilha! Eu vou usar, acho que, esse rosinha bem clarinho aqui. E essa é a maquiagem que eu faço, assim, todo dia de manhã porque eu acordo muito cedo. Eu dou aula geralmente às sete da manhã aqui em Manaus. Porque é oito para os meus alunos, a maior parte deles. E aí, né, para não assustar o povo com a minha cara de assustada de fantasma. Então, assim que eu faço. Tá ficando bom? Nem sei. Sempre que eu faço, assim, um corretivo, um blush e foi. É o que eu tenho para hoje. Aí, eu vou usar o iluminador da Rare Beauty. Da diva da Selena Gomez. Esse aqui é o Mesmerize. Tem só uns pontinhos aqui, assim, para dar o glow, né? Para dar o glow, né? Venho com um pincel Kabuki. Assim, ó. Que eu acho mais fácil. Ai, gente, difícil manusear sem o polegar. Cara, eu vou falar para vocês. Gente, o polegar é a maior invenção da humanidade. Prontamente, assim, é a maior invenção do homo sapiens. Ó, dá para ver o glow. Ai, gente, minha cara toda estragada. Bem, no rosto é isso. Só que eu vou tacar. Aí, eu venho aqui com o glowzinho também da Bruna. Esse é na cor Movie Star. Também na coleção dela com a Disney, que está, assim, maravilhoso. Aí, eu vou fechar aqui. Só eu... Por cima, para dar uma corzinha de make. Acho que é isso. Depois eu dou um recorte depois da aula. E aí, eu vou lá dar essa aula. Depois eu volto para ajeitar. Esse cabelo, que eu não sei o que vai ser de mim. Enfim. Oi, gente. Hoje é terça-feira à tarde. Nem filmei de manhã. Também não filmei muito lá no balé, né? Porque eu disse que não dá tempo. E aí, hoje de manhã, foi muito corrido. Porque eu dou uma aula atrás da outra. Ela não tem um tempo, né? De respirar. Mas, chegou a minha cadeira nova. E chegou um pacote da editora Unesp. Chegou umas pontinhas da Sephora. Então, vou abrir tudo com vocês. Começando com essa cadeirinha aqui. Vamos lá. Eu comprei uma loja daqui de Manaus. Chamada Bemol. Mas acho que eles entregam para todo o Brasil. Depois, se eu achar, eu coloco a referência aqui. Bora ver. Não sei se eu vou conseguir tirar todo esse plástico com a mão esquerda. Vamos ver como é que vai ser isso agora. Gente, eu achei que até cansei. Meu Deus, eu demorei uns 20 minutos para tirar todo esse plástico. Enfim, eu falei para vocês que tinha chegado mais coisas, né? Essa semana, na verdade, semana passada, teve uma promoção no site da Sephora que era aniversário da marca. Enfim, eu comprei algumas coisas e aí está chegando parcelado. Não sei porquê. O primeiro deles é esse duo aqui da Benefit, que vem o contorno e o blush. Tem várias coisas diferentes lá. Tem o Hoola Light, o Hoola não sei o que, o Hoola não sei o que lá. Enfim, aí ele é mini, ó. É bem pequenininho. Como eu disse para vocês, é o contorno Hoola, o mais famoso. Eu peguei esse combo aqui, que é o Hoola e o blush Shelly. Ele é tipo um coralzinho. Eu já estou até usando, não sei se dá para ver. Eu adoro blush coral. Vou passar aqui, mas... Ele é bem suave, gente. Não achei assim nada demais. Aqui os dois, né? Não sei se dá para ver. Ele é bem suave, mas deixa uma cor bonitinha assim no rosto. Sim, ele é bonito. Mas eu não sei se vale todo esse preço, não. Já o contorno eu achei muito bom. Mas enfim, eu vou testar mais vezes, né? Só usei hoje assim rapidinho, ó. Mas ele dá um glow bonito na pele, né? Isso aí não pode negar. Aí aqui vem o espelho, um espelho bem pequenininho. Esse aqui é ótimo para pôr na bolsa, né? Para em viagem, ó. Porque é bem pequenininho. E assim, vem bastante produto. Então vai demorar até para acabar. Achei bonitinho. E aí quando chegarem as outras coisas, eu vou mostrando para vocês. Porque, enfim... Deixei lá alguns reais no site da Cefra. E eu estou super ansiosa para chegar para eu testar tudo. Mas a caixa assim é fofinha, né? E aí, como eu disse, chegou um pacote da editora Unesp, né? Que eu vou abrir com vocês. Todo mês eles me perguntam o que eu quero receber. E é sempre uma tarefa muito difícil porque a Unesp tem assim um catálogo maravilhoso, né? E aí eu sempre fico indecisa no que pedir. Deixa eu mostrar para vocês o livro. Para quem gosta de ASMR. Ok. Vamos lá para mostrar para vocês. Calma, menina, que ela está puxando. Deixa eu mostrar para vocês. O livro que eu solicitei foi A Pré-História da Mente. Uma Busca das Origens da Arte, da Religião e da Ciência. Eu estava nessa pegada, né? De não-ficção ainda. Eu gosto bastante de não-ficção. E aí, pelo que eu entendi, Esse livro vai tentar explicar por que nós pensamos certas coisas. Especialmente relacionada às artes, à religião, é claro, né? Aí como o próprio título já indica. Eu vou abrir aqui para ver o somário. Para a gente ver o que tem por quê. O somário é bem interessante. Por que interrogar um arqueólogo a respeito da mente humana, O drama do nosso passado, A arquitetura da mente moderna, Uma nova proposta para a evolução da mente, Símios, macacos e a mente do elo perdido, A mente do primeiro fabricante de instrumentos, As inteligências múltiplas da mente dos humanos arcaicos. Gente, assim, como tudo aconteceu, A evolução da mente, Nossa, deve ser muito, muito legal mesmo. Muito obrigada aí a Editora Mespe. E esse daqui, ó. Um tarif normal ou um prior... Ah, já vou... Eu vou errar aqui no vlog. Um ou um priori... D'abord, você deve remplir essa ficha de dúane. Sim, bem-sûr. Voilà, nós temos aqui... Trimbo... Quê que é? Trimbo? Trimbo. Ah, d'accord. Des timbres que representam... Represente... Represente? Ah, representam... Le principal monument de France. Ah, oui. Très dificil, très dificil, legal? Bom dia, gente. Hoje é quarta-feira. Já comecei o dia na aula de francês, vocês viram a apresentada, que foi... Ai, meu Deus. Mas a minha professora, ela é um anjo. Porque ela tem muita paciência, que é uma palhaçada. E não faço as minhas tarefas. Mas, enfim. Vou me arrumar com vocês, porque... Agora eu vou dar aula. E aí, vamos dar um jeito nesta cara de cansada, né? Vou começar... Aquela que já tira o óculos. Já fiz a minha pré-pele, né? Eu usei esse hidratante aqui da Bruna Tavares. O instintal usado, viu? Que eu amo. Que é o Rosy Gold. Ele é maravilhoso pra passar especialmente aqui na região dos olhos. E aí, vou dar outra dica pra vocês. Eu tenho olheiras bem acentuadas, né? Que é genética. E eu comprei recentemente esse corretivo camuflagem da Vizela. Ele é muito bom. Esse daqui é um salmão. Eles lançaram recentemente. Que é assim. Quem tem olheiras no tom mais amarronzado, como é o meu caso. Aí tem que usar um corretivo laranja pra neutralizar. Que é o oposto de laranja e marrom. Aí, no caso, se você tem olheiras mais arrocheadas. Então, o indicado seria você usar um corretivo amarelo. Porque o que neutraliza o roxo é o amarelo. É, até que ela tá toda trabalhada aqui na colometria, né? Enfim. Aí, vou usar esse daqui. Eu uso bem pouquinho. Olha só. Onde mais tem mesmo. Aqui. Olha só. Espalhando especialmente aqui, ó. Perceba que já vai neutralizando, né? Eu não vou passar muito. Olha a diferença que já dá. Aí que eu venho com o corretivo. Venho aqui. Um pouquinho aqui. Aqui, aqui, aqui. Eu não uso base. Eu não tenho costume de usar base. Isso aí não gosta. E aí eu só uso o mesmo corretivo. Coloco um esponchinho ali. Outros aqui. Venho com a esponjinha. E vou só espalhando. A cobertura que ele já vai dando. Vai dar um up na vida da pessoa que tem olho fundo. É que aí eu não tô sabendo dar acabamento, né? Porque eu não consigo segurar direito a esponjinha. Acaba que eu não consigo consertar. Mas é o que a gente tem, né? Ultimamente. Esse vlog, gente, é uma rotina de uma pessoa comum. Que estuda, trabalha, cuida de casa. Porque daqui a pouco eu vou ter que cozinhar meu almoço. Sim. E às vezes eu acho que a gente na internet tá muito acostumado com aqueles vlogs, assim. De coisas maravilhosas acontecendo. Restaurantes chiques e não sei o quê. E assim, essa não é a minha realidade, né? Então, aqui a gente trabalha com o que a gente tem, né? Qual é a realidade comum do trabalhador brasileiro? Enfim. Vou usar agora o bichinho que eu comprei ontem, né? Que eu falei pra vocês. Vou começar com um blush. O blush Shelly. Pra vocês verem como que ele é. Então... Uma coradinha bonitinha, né? A gente não prestou, não. A cobertura do meu corretinho. Que eu ensinando aqui pra vocês. A maior colorometria. E não deu certo. Mas é porque eu não tô sabendo espalhar, tá? Mas é isso mesmo. Tá certo. Enfim. Ó. Ih, rapaz. Até que hoje ele tá pegando, né? Ó. Tô até gostando. Já mudei de opinião. Ih, olha aí. Gostei. Tá bom? Rapaz. Gente, minhas olhadas vão falando. Olá, senhor. A blogueira de vocês tá tensa hoje. Já sei o que eu vou fazer. Vou usar o corretivo da Natália Capello. Que esse sim, minha amiga. Cobre até minha alma. Vou pegar um pouco com o pincel. Aqui. E vou botar aqui. É pra tirar. Tá vendo? Coisinha. Ai, eu quero ver se eu passo e não falo. Ai, senhor. Jesus. Ah, minha filha. Agora tá indo, né? Ah, agora sim. Temos uma olheira coberta. É que tem dias e dias. Ai, gente. Então... Ó, melhorou. Melhorou. A luz também não tá ajudando, que é a hora que bota a culpa na luz. E aí, vou selar. Vou usar o pó da Bruna na cor light. Um pouco escuro pra mim, mas... Ai, gente, eu já desisti, né? Nesse... Nesse tutorial, eu já tô desistindo. Enfim... Vou passar aqui, debaixo dos olhos. Bem, mas já tá menos pior do que tava, né? É isso que importa. Mas tem até coisa que... Gente, não. Já desisti desse tutorial. Acabou. Vai ficar assim mesmo. E é só. Tem dias e dias. Tem dias que a make dá certo. Tem dias que não dá. Outros dias, só com ácido e alurônico mesmo, pra acabar. Enfim. Vou usar o lip tint aqui da... Da Mari. Da Mari Maria na cor Jam. Ah, já deu um... Né? Um negócio aqui. Um up no meu rosto que tá muito pálido. E esse gloss da Bruna que eu estou amando. Muito bom. Vou forçar aqui. É essa make. Que não deu muito certo. Mas é o que eu tô podendo oferecer hoje, né? Já deu uma melhorada aqui no... No meu rosto. Enfim. Acho que eu vou fazer uma escova rápida com aquela escova secadora. E é isso, gente. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui na luz. Ah, mudando a luz até que não ficou tão ruim, né? Só ficou péssimo. E é isso. Agora eu vou trabalhar. Gente, hoje já é quinta-feira. Lavei meu cabelo com muito esforço. Porque eu tenho que lavar com o meu dedo assim. Mas enfim. Chegaram muitas coisas. De ontem pra hoje eu vou mostrar pra vocês. Vou começar com o pacote da Sephora. Sephora, Sephora. Enfim. Você escolhe. Eu falei pra vocês que ele tá chegando a parcelado, né? Não sei porquê. E ainda tô esperando mais um pacote deles. Bem. E veio um brinde nessa compra. Que é a Necessaire. Uma Necessaire bonitinha até. Ó. Bem bacana pra levar em viagem. Achei bem legal. Adorei. E aí, de fato, as compras, né? Comprei mais um corretivo da Dior. Esse daqui é na cor 2N. Eu mostrei pra vocês naquele vídeo de favoritos. O Forever Skin Correct, né? Naquele lá eu uso 2.5N. E aí eu resolvi comprar o Dior Backstage. Que eu já tô usando, gente. Eu não vou nem falar assim pra vocês. Ah, eu não sei como é que é a cobertura. Eu já testei. Ele promete cobertura alta. E eu realmente acho que ele entrega cobertura alta, ó. Vou tirar meu óculos aqui pra vocês verem. Ele cobriu bastante as minhas olheiras. E ele tem uma textura muito diferente. Assim... É claro que eu só testei uma vez. Mas já dá pra ver que... Eu não sei o que eles colocaram aqui. Mas ele é leve. Ele é bem líquido. Vou mostrar pra vocês. Olha a embalagem. Que lindo, gente. E o pincel... Ele é realmente um pincelzinho, ó. Lindo, lindo demais. Só que ele deixa essa região dos olhos iluminada. É um negócio, assim, absurdo de lindo. E aí, como eu falei, eu contei na 2N. Deu certinho no meu... No meu tono de pele, como vocês podem ver. Então, eu fico aí entre a 2.5N e a 2N. Ainda tenho que ver bem qual que é a diferença dos dois, né? Pra ver qual que é o melhor. Esse daqui também vem 11 NL. O que compensa. Porque, geralmente, os corretivos... O tamanho padrão é 6, 8. Esse daqui vem 11. O meu outro também vem 11. Eu acho que o maior de todos é o da Too Faced, que vem 15. Então, assim, vai dar pra usar bastante a embalagem, né? Linda, maravilhosa. E aí, eu comprei também um blush. Gente, essa é a embalagem. Comprei um blush da Too Faced. Esse daqui é o novo blush deles. É o Cloud Crush. Eu comprei na cor Golden... Cadê? Golden Hour. Ele é lindo. Olha essa perfeição. Gente, ele é muito lindo. E tem um cheiro. O corretivo da Dior também tem um cheirinho bem legal. Mas esse daqui... Nossa, tem um cheiro assim tão bom. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Olha uma... Olha essa cor. Ah, meu Deus do céu. É muito lindo. Muito, muito lindo. Dá até pena de usar, ó. É bem rosinha. Olha isso. Ai, fica lindo. Eu também já usei hoje. Eu sou dessa, né, gente? Eu já vou logo usando. E ele tem um pouquinho de cintilância. O que eu amei. Ele deixa um aspecto assim tão lindo. Eu não sei se dá pra ver. Porque a luz não é das melhores. Mas, ó. Perfeito. Perfeito. Ontem, fui na minha caixa postal. E tinha dois pacotes me esperando. Um, eu já abri. Porque eu achei muito diferente. Vou mostrar pra vocês. E o outro, vamos abrir juntos. Os dois pacotes são da Editora Record. E, gente. Esse primeiro que eles me mandaram é um press kit, ó. A casa de todos os livros. Aí, aqui ao lado, tem vários títulos da Editora Record. Tem Gabriel Garcia Marques. Alice Walker. Paulo Freire. Bell Hooks. Gente, assim. Humberto Eco. Maravilhoso. Por dentro. É assim. Olha isso. Vem um monte de coisa. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse press kit é de um thriller. Assim, né? Minha cara. Que a Editora lançou recentemente. Aqui na caixa diz assim. Aqui dentro mora uma grande história. Que lindo. Eu amei isso. E, bem. Isso aqui é maravilhoso. Veio uma coisa de sangue. Fuja. Que é o nome do livro, né? Tipo AB+. Eu acho engraçado que tem um selo aqui. Não consuma o líquido da embalagem, né? Porque... Bem, já diz aquele ditado. Se tem placa, tem história, né? Ó. Achei incrível. Aí veio uma cartela de adesivos. Ah! Eu tô pensando em colar no meu Kindle, sabia? Porque é muito a minha cara, ó. O sangue aqui. Isso aqui ia ficar muito legal no meu Kindle. Ah! Vieram marcadores de página também, assim. Lindíssimos. Olha isso. Gente, eu amei demais esse press kit. Meu Deus. Parece o Frankenstein. Ó. Ah! Perfeito. Ah! Também veio um quadrinho. Ó. Que lindo. Dois buttons. Esse daqui do próprio livro. A ilha. E esse outro aqui, que é Turistas não são bem-vindos. E o livro, né? Aqui diz assim, ó. Conheça o melhor do suspense e do mistério em um clube de leitura para os aficionados em adrenalina. Se você não pode ver um thriller que já quer agarrar para ler, fuja para o seu clube favorito de suspense e mistério. Achei sensacional isso, gente! Meu Deus. Eu amei demais. E bem, o livro que veio é A Ilha, do Adrian McCant, que é o mesmo autor de A Corrente, que eu ainda não li. Teve toda uma polêmica, né? Envolvendo A Corrente. Mas esse daqui eu achei bem legal. Eu amei o press kit. Já fiquei com muita vontade de ler. Temos um segundo pacote aqui também, da Record, né? Como eu falei para vocês, está bem pesado. E eu vou abrir com vocês. Eu não sei cadê o... Ah, tá aqui. Bora ver. Estou muito curiosa para ver porque está pesado esse bicho, viu? Nossa, tem três livros aqui, gente. Misericórdia. Espera lá. Vamos ver aqui. O primeiro livro é Vento de Queimada, André de Leones. Nossa, será que ele é autor brasileiro? É, de Goiânia, olha. É autor dos romances Eufrates, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, Abaixo do Paraíso, Terra de Casas Vazias e Hoje Está Um Dia Morto, vencedor do Prêmio Sesc de Literatura. Nossa, e que capa linda, né? O segundo aqui que é A Escolha Perfeita, da Tia Williams, Quando o Amor É Pra Valer, Quem Se Importa Que Esteja Fora dos Padrões? O livro que deu origem ao filme da Netflix. Olha aí, eu não conheço esse filme. Adorei. Vou já dar uma olhada também no filme. Cadê? E o último que temos aqui é O Fim do Mundo, Upton Sinclair. Romance e tradução de Lúcio Cardoso. Olha só. O Upton Sinclair é um dos maiores célebres escritores americanos, Jornalista, investigativo e ganhador do Prêmio Pulitzer de Ficção. Sinclair mescla com maestria e exatidão fatos e personalidades históricos a um enredo ficcional singular. Cara, amei demais todos os livros. Muito obrigada, Editora Record. Nossa, eu vou com certeza dar uma olhada. Assim, dos que mais me chamaram a atenção foi esse daqui, A Escolha Perfeita e o Thriller, né? Claro que é muito a minha cara, A Ilha. Ai, gente, deixa eu mostrar pra vocês a minha camiseta do Pou. Olha como ela é linda! Essa eu comprei na Chico Rei. Bem, agora eu vou dar uma olhada aqui nesses livros pra ver se algo me interessa de imediato pra eu começar a ler. E aí eu vou filmando pra vocês. Oi, gente! Hoje é sexta-feira e eu estou me arrumando porque eu vou no teatro, lá no Teatro Amazonas, que é um dos principais pontos turísticos daqui de Manaus. Eu vou assistir um espetáculo de balé que é Don Quixote. Então, assim, eu tô muito, muito animada e aí vou me arrumar aqui rapidinho porque, na verdade, eu já vou dar aula daqui a pouco. Eu vou ficar arrumada, vou dar aula e assim que eu terminar de dar aula eu vou para um espetáculo. Cenas raríssimas que é essa pessoa passando base. Eu misturei essa da Francine com a da Nina. Gente, essa é uma combinação que dá muito, muito certo. E aí a pele fica super bonita. Bem, base aplicada e aí agora eu vou misturar os dois corretivos da Dior que eu falei para vocês. Esse daqui que é o Forever Skin Correct. Eu vou fazer só de um lado que é para vocês verem a cobertura dele. Passa na pálpebra, passam tudo que é canto, porque a querida aqui tem olheiras, né? E vou espalhar com aquele pincelzinho que eu mostrei no vídeo de favoritos. Que é o modo que eu mais gosto de espalhar o corretivo. sobe aqui. Olha a diferença que dá de um olho para o outro. Gente, esse corretivo é maravilhoso. Meu Deus do céu. Eu não sei que mágico que a Dior colocou nele, mas ele é pigmentado, ele é fino, ele não craquela tanto, porque eu tenho muitas linhas aqui embaixo e ele deixa um acabamento tão bonito. Olha isso, gente. Não preciso falar mais nada, né? E aí, por cima, eu vou passar o novo, que é o 2.1. Vou passar só aqui para dar uma iluminada e puxar aqui ao lado. E aí, por cima, e aí, por cima, Bom dia, gente! Hoje é sábado, já estou toda arrumada para ir para o balé. Gravei essa make lá para o Instagram e a make que eu gravei ontem, boa parte ficou no mudo. Então, não sei como é que eu vou fazer para ajeitar, mas dei um jeito hoje no meu cabelo. Meu copo ficou melhor, porque eu não consigo pegar direito o grampo. Então, é o que a gente tem para hoje, né? Vamos lá. E aí, Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não sei se eu falei, mas essa daqui é a cor Happy. E o outro produto que eu comprei dela é esse aqui, o Positive Light Under Eye Brightener, que é pra você passar nos olhos antes de passar o corretivo. Que ele dá tipo uma espécie assim de iluminada e eu já passei hoje, né? Por que vocês me conhecem? Chegou, já tô usando. Esse eu comprei na cor Miriam, que ela é um pouquinho mais amareladinha, mas assim, dá super no meu tom de pele, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. E a maravilha desse produto é o aplicador, que é muito diferente. Não sei se dá pra ver, mas é tipo um metalzinho. E aí quando você passa, é uma sensação geladinha, assim, muito gostosa. Gente, isso daqui é simplesmente maravilhoso, ó. Vou passar aqui pra vocês verem um pouquinho da cor. Fica bem no meu tom de pele. Eu amei demais, demais, demais. Eu já passei, né? Como eu disse. Ó, como dá um aspecto bem bacana. Eu realmente acho que ele dá esse efeito, assim, de iluminar essa região, que é tudo que a gente quer, né? Quem tem olho fundo, quer iluminar. E aí vieram dando um pacote também umas amostras de perfume. Eu já até distribuí entre a minha mãe e meu namorado, porque eu não sou muito chegada com perfume, né? Enfim, essas foram as últimas compras que estavam faltando. E eu vou encerrar o vlog por aqui. Vocês viram, né, que eu não li nada. Essa semana foi bem corrida, mas fiquei bem feliz porque eu realmente consegui organizar a minha agenda, que era uma das propostas dessa semana, né? Organizar a minha vida, que tinha aí ficado um caos nos últimos dias. Mas finalmente consegui. Então eu acho que agora aqui já está tudo organizado. Se Deus quiser, a ressaca vai embora. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco a minha rotina. Como eu falei, é uma rotina bem comum, né? Eu passo a maior parte do meu tempo em casa, dando aula, trabalhando, cuidando das cachorras da minha casa. Faço atividade física, né? Saí ontem pra ir no balé, que foi assim, uma coisa pra assistir um espetáculo lá no teatro. É tão inspirador, a arte em si, gente, é tão inspiradora, né? Que você sai de lá, assim, com o coração cheio, né? De emoção, de amor. É sempre incrível ir ao teatro. E bem, é isso. Eu vou ficando por aqui. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!